Música Bem mansinha se quer por lá Dessa vez pessoal Estamos no rio caveiras mesmo Sem alagado, parte original Fora da reprensa Música Música Você mandaram os patos Caramba, patos silvestres mesmo Corrência forte, não vou ir muito longe Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês Como que se faz filé de jundiá Vai ser o nosso almoço E nós vamos pegar o jundiá Vamos limpar na beira do barranco Eu vou mostrar pra vocês, pra quem não sabe Fazer um filézinho de jundiá no capricho Sem espinho E sem perder nada da carne, esse é o objetivo de hoje Pegar o jundiás E fazer Um almoço em um peixinho frente de barranco Vamos achar o poção Vamos pescar Pessoal, lambarinho inteiro numa Fígado na outra Rio tá na cheia A ideia é tirar um jundiás Achar um barranco bom pra gente fazer um almoço E mostrar pra vocês como que se faz Um filézinho de jundiá Que é um peixe que as pessoas têm o hábito De fazer limpo Gosta, mas pessoal, o filé é muito bom também É um pouco diferente pra fazer, mas eu vou mostrar pra vocês Quero mandar um abraço pros três pescadores Que estavam rio acima ali Conseguiram isca pra mim Trocaram uma ideia Super gente boa Dois pescadores e uma senhora ali Quero deixar um abraço pra vocês que me conseguiram até isca Super gente boa Vamos ver se eu vou tirar uma fera aí com a isca de vocês Então ó Primeiro peixe É pra sair com o lambarinho inteiro Rio tá correndo bastante Não tem porque tocar longe Meio no meio Esses pescadores aí pessoal Que me conseguiram isca Eles falaram que nessa parte de baixo da represa Tem mandiuva O famoso mandiuva aqui da serra Será que tem? Eu nunca pesquei pessoal Veio Opa Será que é o mandiuva? Caraca velho Contra a correnteza pessoal Qualquer peixe fica pesado Ó Já deu as cara Já deu as cara o bicho É o jundiado filé Nossa o peso do bicho Na mão não escapa Pessoal que jundiado bonito Jundiado de rio de pedra Olha aí Jundiado cheio de pinta Muito parecido com os jundiados de curitibanos Cara Ah que jundiado bonito Que jundiado bonito Esse aqui eu tenho que mostrar melhor Caramba Pessoal Vai sair Vai sair o peixinho Que a gente queria Olha aí Vamos fazer Vamos fazer um fritinho Eu vou mostrar pra vocês como é que faz o filé desse peixe aqui Tamanho bom Vamos guardar Se a gente pegar maior a gente solta né Normal Meu Deus Pessoal Dez minutinhos Tava falando pra vocês que tem mandiuva aqui Que o pessoal me contou que já pegar Vamos guardar o bicho Vai dar boa Essa aqui Fazer uma Uma fotinho bacana aqui Olha aí Top Vamos ver se sai mais um Com os três desse aqui pessoal Tá feito uma sofrida Vamos embora Vai sair mais Vai sair Pessoal O sol começou a levantar Achei um ponto bom aqui pessoal Um ponto bom Bem num poção Na curva de um rio Peguei um remanso aqui De água parada Corredeira tá lá do outro lado E olha a sorte que eu dei pessoal Esqueci a minha poita em casa E aí caiu uma árvore Recentemente pelo jeito A árvore caiu Tinha um pinheiro Antes dessa árvore Tá ali uns galhos do pinheiro E aí Alguns galhos do pinheiro Tá aqui E eu consegui me amarrar Bem no meio do rio A tranqueira tá aqui embaixo Eu tô tocando pra frente Tá muito bom o ponto aqui Se der eu posso finalizar Pescaria aqui pessoal Só tirando os brutos aí Nesse poção Vamos torcer que encoste Mais uns quatro ou cinco Pra garantir o nosso almoço Porque a gente não tem nada Hoje pessoal É só peixe mesmo Um tá aqui Um já deu bom Vamos ver se tira mais uns três Desse porte Aí vai dar bom E olha agora Nove horas da manhã pessoal Hora do café Só toma um café Depois de pegar um peixinho né Pelo menos Peixinho já garantiu Vamos tomar um cafezinho Comer um esmeradeio Agora sim Esse vestido é uma fera boa Aí no lambarinho inteiro Rapaz Sem o cafezinho nem veio Agora sim Que lugarzinho sossegado Que eu achei aqui pessoal Repetido pra vocês Tô fora da barragem Do Salto Caveiras Eu tô no Rio Virgem mesmo Pra frente da barragem Então é a primeira vez Que eu tô pescando No Rio Caveiras mesmo né Sem nenhuma intervenção do homem Rio natural silvestre Vamos ver se a gente consegue Concluir a missão Que é pegar uns jundiazinhos Pro almoço Descendo a correnteza Não precisa nem de motor né pessoal Só porque eu gostei do pontinho Peguei um Depois não bateu mais nada Ainda trancou linha Vamos ver se a gente Acha um outro poção aqui Tem mais uma curva aqui Ainda falta mais peixe ainda No mínimo mais uns dois Pro nosso frito Já tô olhando o barranquinho Aqui tem um barranco pra almoçar Ainda dá pra pescar de barranco Desse lado aqui tá melhor Vamos achar outro ponto aí Sky Vamos atrás do bicho Agora tu veio rapaz Agora eu te vi Agora eu vou descobrir O que que tá levando Meus Ah jundiazão certo Terceira isca Que tu leva rapaz Agora eu vou descobrir Nossa 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 Nas duas não Nas duas não Ah é jundiazão bom Nossa Quase Nas duas Nas duas Se tem peixe aqui Tu fica pra cá Um jundiazão bom aqui rapaz E aí É jundiazão Jundiazão Rapaz Quem é que come lambarinho inteiro Bem aqui safado No beicinho Olha aí a fera Nossa pessoal Olha isso aqui Perdi duas isca pro bicho Duas isca Eu só tenho mais um lambarinho De que cortar no meio Esse aqui é o troféu pessoal Esse é o troféu Esse aqui Com o nosso outro ali Tá mais que garantido No nosso almoço Bater uma fotinha Aqui Top Top pessoal O bicho tava me levando uísca Jogando coladinho aqui Achei a fera Vamos separar Se pegar mais um desse tamanho A gente solta Se pegar menorzinha Daí a gente guarda Aí vai dar uma porçãozinha bacana Pro almoço Show de bola Quase que pego dois Opa 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 Tá aqui Rapaz Mais um Mais um Mais um Olha aí pessoal A gente vai rodando o rio Vai explorando Pega um Não pega nada Num ponto Quando acha o poção deles É um atrás do outro Mais um jundiazinho Azar Aí sim pessoal Aí sim Calma bicho velho Calma Olha o jundia preto Jundia preto Rapaz Aí sim Cara Ó Queria levar Minha ex Que inteira Olha aí Top pessoal O jundiazinho Contra as correntezas Assim ó Aí Já levou Uma lapada Aqui Pessoal Olha a comparação Deixa eu pegar os monstros Aqui ó Olha a comparação Aqui tá o nosso almoço Esse aqui é pra vida Pesca consciente né pessoal Pra gente sempre poder se divertir Não dá pra pegar e levar Tudo que a gente pesca Por mais que seja Na linha né Uma pescaria justa Eu ainda sou a favor de preservar Pra sempre ter um peixinho Vai pra vida parceiro Vai pra vida A gente pegar um maior ainda aí ó Aí a gente solta o outro E fica só com dois grandes pro almoço Só peça esportiva mesmo Só pra se divertir Ó Ó aqui Ó aqui Olha aí Tá aqui rapaz Ao vivo Credo Nossa Isso aqui não é peixe cara Nossa Mas travou Olha aí Não deu em nada A linha trava Credo Que isso velho Não deu em nada A linha trava Esse é bonzinho Olha aí A linha trava Quando ele segura A linha trava Mostra a cara rapaz Jundiazinha ou traíra Jundia né Grudada no fundo Olha aí Eita Eita Nossa rapaz Nossa Jundiazão Calma bicho Pela pauleira Oi Jundiazão Jundiazão Não vai escapar Não vai Então vai na linha mesmo Ali não vai chegar o passaguá Vai na linha mesmo O piso do bicho Rapaz Só jundiazão Só jundiazão de respeito Só jundiazão de respeito Pessoal O que um caiaque proporciona Na pescaria Nossa 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 Calma meu Calma meu Calma Calma O que um caiaque proporciona Na pescaria Tu não vai escapar Velho Pessoal Irmão do outro Irmão do outro Olha aí Jundiazão E agora Será que soltemos Esse aqui Ou ficamos com dois grandes Bom Como eu já peguei Um grande Pessoal Vou soltar Esse aqui E aí Eu pego mais um médio Esse jundiaz Aqui pessoal É um jundiaz novo E grande Então provavelmente Ele vai chegar A mais de um quilo E pouco Já temos um bom Ali Vamos soltar Esse aqui E pegar um médio Vamos agradecer O rio Para pescaria Boa Olha aí Olha aí Olha o outro médio Que a gente quer Pessoal Pescaria sem cortes Para agradecer Esse rio Que é a primeira vez Que eu venho Num rio original Esse eu vou soltar E vou pegar Um outro médiozinho Para o moço Valeu a briga Bichão Valeu a briga Chorebola Vamos pegar Vamos pegar os maiores Do rio Vamos deixar Uma leva De peixe grande A gente vai se aproximar Da pela Semi Em breve Então os peixes grandes É bom estar no rio Que já está na fase De reprodução Tá aqui a fera Tá aqui rapaz Nossa Um nesse outro Ó Será que é o peixinho Que nós estamos atrás Parece É hein Acho que é o peixinho Do nosso Almoço Aí pessoal Mais um judiazinho Médio aí Para dar um fritinho Padrão para nós É bom pescar de molinete A briga é bem É bem melhor Nossa Ó Esse aqui Já está mais bacaninha Ó Esse aqui Está bacana Os peixes pulando Do outro lado do rio Que dia bom De pesca Esse aqui Está bacana Jundiazinho gordo Show de bola pessoal Vou guardar esse aqui Se eu pegar um maior Que esse ainda Eu solto esse Para ficar com um judiazinho Bacana aí Para a gente fazer um frito Esse aqui a gente vai separar Pessoal Mais uma vez Vou passar esse recado Para vocês É muito bom fazer Essas pescarias De caiaque pessoal Porque Além de a gente Poder destrancar a linha Igual vai acontecer agora Estou com uma linha Presa lá embaixo Vou lá Puxo o contrário A linha sai numa boa A gente consegue Se abrigar do sol Consegue explorar Vários poções Eu vim desde a curva lá Pessoal Peguei um peixe Fui mais dois Três E aí consegui achar Esse aqui Que salvou a pescaria Então pessoal Por mais que eu seja Um pescador de barranco Um caiaque Proporciona melhores Pontos de pesca E falando nisso Tem um recado Para passar para vocês De um dos nossos Patrocinadores Aqui do canal ADM Prêmios Está rolando pessoal O sorteio desse caiaque Aí ó O caiaque Hyperion Da Titã É um caiaque Que está A altura do Tuna Não só no tamanho Mas também tem Cuba na frontal Acesso ao casco No meio Tem suporte De bateria Atrás da cadeira E também Pode ser usado Como cooler É só revestir Igual fiz aqui Tem suporte De motor Na traseira E também Na parte frontal É um caiaque Pessoal Que eu me atrevo A dizer Está a altura do Tuna Para essas pescarias Então pessoal Para participar Desse sorteio É só pegar o celular E apontar para esse QR Code Escaneia o QR Code E abre o link No perfil do Instagram Lá fixo no perfil Tem um link Para vocês clicarem Irem pelo site E comprarem Quantos bilhetes Vocês quiserem Para quem está assistindo Pelo celular O link está aqui Na descrição Pessoal No momento Que eu gravo Esse vídeo Falta 15% Para acabar Assim que esgotar Todos os bilhetes A gente vai fazer Uma live aqui no canal E vamos ligar Para o ganhador Ao vivo E lembrando pessoal Tem premiação De R$500 No Pix Para o maior comprador Quem comprar Mais bilhetes Que todo mundo No dia da live Começou a live A gente vai ligar Para o ganhador E depois vamos ver Quem comprou Mais bilhetes E vamos Premiar essa pessoa Com R$500 No Pix Não é sorteio Comprou mais Que todos Ganhou Simples assim Vamos tirar Mais um aqui pessoal Para encerrar a pescaria E vamos para um barranco Fazer nosso almoço E mostrar para vocês Como que faz pessoal Filé de Jundiá Sem espinho Fica top Já vou mostrar para vocês Para quem não sabe Vai ser top aprender Vamos embora Vamos pescar E vamos lá E aí Vamos lá. Pessoal. Aguaram o frito. Mas que bom. Ainda vai sobrar ainda. Local onde a gente vai almoçar. Preparar o peixinho já está tudo organizado. Uma linha só de fundo. Porque de barranco tranca muito. Joguei até pertinho aqui. Porque a corredeira já desceu com a linha. Vamos ver se sai algum aí de barranco. Pessoal. Uma dúvida que eu queria tirar. Que tamanho que deu esse jundiá aqui. Será que chega a 40? Acho que não. Os 38, 39. Vamos ver. Delado aí. Quase. 42. O outro era um pouquinho maior. Mais gordo também. Mais forte, né? Soltei. 42 jundiá. Mais dois ali que está top o nosso frito. Pessoal, vamos limpar os peixes. E agora eu vou aproximar bem ali. Para vocês verem como que faz o filé de jundiá. Aproveitando bem a carne. Sem espinho. É um ótimo frito aí. Pessoal, então vamos lá. Primeiro passo, né? Seria bom ter trazido uma tábua de carne. Me esqueci. Mas ainda bem que eu trouxe essa bandejinha. Numa tábua de carne a gente consegue ter melhor exatidão no corte. Pessoal, vocês vão precisar. É essencial de uma faca e afiletadeira. Então, ó. Já tá limpo o jundiá. Primeiro corte, pessoal. Rentezinho aqui, ó. Do lado dessa nadadeira aqui de cima, ó. Então tem essa nadadeira bem no dorso do peixe aqui, ó. Tem que ter uma faquinha afiada. Porque o couro do jundiá é duro. Então, ó. Vem passando aqui, ó. Rentezinho os espinhos. Só vai alinhando aqui, ó. Até a parte de trás. Vou cortando, mas eu vou mostrando melhor pra vocês. Aqui atrás vai ficar mais fácil. Sentindo os espinhos com a ponta da faca, ó. Deu boa. Ó. Conseguiu fazer esse primeiro corte. Até o fim. Vai raspando os espinhos do peixe. Já vai abrindo, ó. Aí aqui, pessoal. Por isso que é bom tá limpo, ó. Pega bem onde der. Mais carne aqui, ó. Pera a cabeça do jundiá. Alinhou ali em cima. Ó. Aqui já facilita muito, ó. Por isso que é importante o peixe estar limpo. Cortou aqui e alinhou até o fim. Agora a gente vem trabalhando o filé, ó. Vem abrindo aqui. Vai sentindo aqui, ó. Até lá embaixo. Ó aí. Beleza. Vou fazer um cortezinho aqui, ó. Deu boa. Agora aqui, pessoal, ó. Vem abrindo com o dedo. E vem tirando o filé dos espinhos aqui do peixe, ó. Que seria a costela dele, né. Ó. Vem tirando. Não sei, ó. Tô fazendo devagar aqui, pessoal. Pra vocês verem, ó. Show. Chegou bem no meio da espinhaça dele ali, pessoal. Aqui, ó. Bem no meio da espinhaça. Aí vocês podem fazer uma coisa aqui na parte de baixo que vai adiantar bem o filé, ó. Os espinhos estão aqui, ó. A gente não tirou ainda. Tá aqui na parte de dentro. Então aqui, pessoal, a partir dessa nadadeira aqui, ó. Você pode enfiar a faca. Bem coladinho nos espinhos do bicho, ó. E aí tu vem raspando nos espinhos e já vem tirando o filé pra trás daqui, ó. Raspando naquela espinha ali de espinhos. Vai sentindo os espinhos, ó. Vem só raspando ali que aí tu consegue aproveitar bem o filé. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Viu, pessoal? Só o filé, ó. Agora essa parte aqui, ó. É mais chatinha. Por quê? Porque o jundiá, ele tem um couro muito difícil de cortar, pessoal. Por mais que a faca esteja afiada, a gente não tem onde firmar pra cortar quando a gente tá tirando o filé. Então o que eu recomendo pra vocês? É aqui que tá o pulo do gato, ó. A gente vem tirando aqui. Ó. Aqui já dá pra ver os espinhos, ó. Ó. Aqui já dá pra ver os espinhos. Comecei a cortar, já senti o primeiro espinho. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou enfiar essa faca por trás dos espinhos aqui, ó. E vou abrindo o corte pra cima. Porque é aqui que a gente se atrapalha, pessoal. Na hora do couro, ó. Então, ó. Tirei o filé aqui. Tirei o filé aqui em cima. E aí aqui, ó. É aqui que a gente tem que tirar os espinhos. Então, ó. Vem por trás aqui, ó. E esse couro, pessoal, chega um ponto que a gente tenta raspar aqui por cima, ó. Ele fica raspando, raspando, raspando e demora muito tempo pra tirar os espinhos. Ó. Agora sim. Cortando por dentro aqui. Ó. Ó. Segui até o fim, ó. E agora eu vou cortando por dentro. Ó. Olha aí, ó. Tão vendo aqui os espinhos? Essa parte, pessoal, é muito couro aqui, ó. Fica muito difícil de tirar. Aí cortei por dentro. Agora aqui eu já tô na pontinha dos espinhos, ó. Aqui já fica mais fácil. Aí. Cheguei aqui no finalzinho, ó. Viu como é ruim tirar o corpo? Por isso que aquele cortezinho por trás ali, ó. Facilite muito. Ó aí. Pessoal, essa parte aqui do jundiá, ó. É a barriguinha. É a carne mais saborosa. E aqui onde estavam os espinhos, ó. E ó, pra vocês verem. Olha os espinhos. Viu? Dá pra tirar o filé inteiro até aqui. Aí chega aqui, pessoal. A melhor coisa, ó. Enfia a faca por trás e vem fazendo um cortezinho. Porque quando chega aqui a parte do couro com os espinhos, pessoal, é difícil de tirar porque o couro tá muito rente aos espinhos. Então enfiar a faca por trás e cortar contra, finalizar por cima. Fica um filézão assim, ó. Sem espinho. Beleza, pessoal? Fiz devagar pra vocês verem, ó. Pura carne. Agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Como é um vídeo, né? Essa é a parte boa. Pra quem não entendeu ou não pegou bem é só assistir novamente. Vamos fazer com o resto agora. Pessoal, no final o peixe fica assim, ó. Espinho aqui. Espinho aqui. E a espinhaça. Ó. Agora sim, pessoal. Vamos dar início ao nosso peixinho frito. De barranco. Peixe mais fresco que tem quando a gente pega no mesmo dia. Limpa. E já faz. Eu vou, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Que eu trago farinha de trigo pra dar uma empanadinha no peixe. Eu trago, pessoal, sol e pimenta. Essa pimenta aqui é uma pimentinha calhupe indiana que eu gosto bastante. Eu gosto de uma comida mais apimentada. O limãozinho. E aqui, pessoal, ó. Uma bandejinha com o nosso peixinho, ó. Olha aí, pessoal. A porção que dá mais de meio quilo aqui, tranquilo. Se eu pegasse aquele outro judiazão ia sobrar certo. Então, ó. Vamos temperar. Enquanto isso, o óleo vai esquentando. Deixar curtir um pouco o tempero. Depois a gente dá uma empanadinha. Tá pronto. Vai dar duas fritadas. Top. Olha aí, pessoal. Sem espinha. Filé do jundiá. Pra quem não tem o hábito de fazer filé dos peixes, faz. É um frito que a gente aproveita muito mais. Pessoal, perrengue na pescaria. No meio do frito, acabou o gás. Pessoal, se eu não tivesse feito meu curso de MacGyver AD, eu tava lascado. Vamos concluir o frito. Ainda bem que o dia tá bonito. Sem vento. Tá um dia bacana pra pescar. Não vai ser esse detalhe, né, que vai estragar a pescaria. Chegou a hora do almoço. Tivemos que fazer uma pausa, fazer um foguinho, mas isso não atrapalha. só pingar o limãozinho. Só a filézinha. Segunda parte já tá saindo ali, pessoal. Daqui a pouquinho já tem mais um fritinho. Pessoal, é muito bom esses rios da serra. Tô gostando muito dessa temporada aqui. Você sabe que em breve eu vou pra outra cidade, né? Mas é muito bom, pessoal, ter um rio que a gente fala que vai pegar traíra, vai pegar saicanga, vai pegar jundiá e pega porque ainda tem. É por isso que eu não me aguento e eu sempre solto os peixes porque em Porto Alegre, onde eu morava, não existia isso, né? Lá, pessoal, eu não sabia o que ia acontecer. A maioria das vezes era que não ia ter peixe porque as pessoas matavam demais. Chegou um ponto que não tinha onde pescar. Por isso que eu decidi me mudar de estado e tirar temporadas em lugares melhores de peixes, né? Então, pessoal, eu sempre vou fazer uma pesca consciente. Vou pegar o necessário, fazer um fritinho e o resto é pra vida. Muito bom. O bom, pessoal, que é só filé. A gente aproveita tudo. Vamos almoçar. Deu boa, pessoal. Finalizamos a nossa pescaria com sucesso. Pegamos dois de um jabom no poção lá embaixo. Eu queria pegar só uns peixinhos mesmo pra fazer um frito realmente mostrar pra vocês como se faz um filé de um jabom aproveitando bem a carne. Deu boa. Pegamos peixe até a ponta de soltar. Pescar de barranco em rio de corredeira é ruim. Olha a linha trancada. Vamos ver se a gente tranca agora. Nosso fogãozinho campeiro de barranco salvou o peixe frito. Acontece, né? Faz parte. Pessoal, um último recado pra passar pra vocês. Pessoal, agora pescarias de barranco está presente também no Facebook. Eu vou fazer, pessoal, pro Facebook alguns vídeos curtos. Por exemplo, o chicote que eu uso é uma linha trançada dupla 0,60 com batente da chumbada pra não desfazer um nó. Dura muito tempo. A linha fica duplamente reforçada. É bem bom. A galera já me pediu então eu vou estar utilizando o Facebook pra lançar vídeos de pesca exclusiva e também esses vídeos curtos. A galera usa o Facebook reclamou que eu não estava presente lá e agora pescarias de barranco está aí na tela está presente no Facebook. Sigam lá, pessoal, alguns conteúdos e sorteios e vídeos de pesca isso aí mesmo, pessoal. Vídeo de pesca inteiro de 25, 30 minutos eu vou começar a postar nesse perfil no Facebook. Para quem gosta de consumir conteúdo no Facebook agora pescarias de barranco está presente lá também. Link vai ficar aqui na descrição para vocês seguirem mas está aí o nome aí na tela. Pessoal, muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Espero que vocês tenham gostado do filé de Jundiá. Para quem não tinha um árvore de fazer experimente que é muito bom. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.